Música Olá internautas do 7 segundos, muito bom dia. Nesta segunda-feira destacamos aqui na redação a morte de uma égua de um empresário alagoano em um parque de vaquejada que fica na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará. O animal estava avaliado em mais de meio milhão de reais e foi morto em um atropelamento. Ainda destaque aqui nos 7 segundos que um criminoso morreu por linchamento em Maceió na tentativa de assalto. Populares acabaram o detendo e o matando a pauladas. Também há destaque nos 7 segundos a prisão de torcedores do Asa e do Botafogo da Paraíba após o termo da partida que aconteceu no final da tarde de ontem pela Série C do Campeonato Brasileiro. Esses e outros destaques você acompanha agora acessando setesegundos.com.br Inscreva-se em nosso canal no YouTube e também curta a nossa fanpage. Tenham todos um ótimo dia. Mais informações a qualquer momento no 7 em Destaque. Destaque.